Fala rapaziada do canal, eu sou o Vertex Fox trazendo pra vocês aqui um jogo de Hideo Kojima, é o mesmo cara da Konami que criou aí o football e alguns outros jogos massa, cara, vocês vão querer ver esse vídeo até o final. A dramatização do jogo, meu, parece um filme, cara, muito show de bola, por isso que o cara é o cara mais gostado, Hideo Kojima. É o seguinte, no início do jogo, eu cortei um pouco, tá rolando aqui, cortei o início porque, meu, é muita coisa, mas ele se acidenta, os caras jogam uma foguete lá no helicóptero, os caras caem, então ele já corta no hospital, foi tratado e tal, enfim, assistam a gravação aí no vídeo aí, eu assisto até o final, espero que vocês curtam, tá bom? Deixem de dar o like, forte abraço pra todos vocês, valeu galera, deixa de se inscrever, um abraço. This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Uh, uh. 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 Não, não, não. Não, não, não. A patient and an expert saw my face. Of course. Consider it done. A patient and an expert saw my face. 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 A patient, a patient and a expert saw my face. A patient and an expert saw my face. A patient and a expert saw my face. Let's take the stairs. This way. This isn't gonna work. We better take the elevator. We better take the elevator. What the hell is that? Something's coming. We better take the elevator. 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 I'll tell you if you can do this. We better take the elevator. Good. Let's hurry. Hold up. Let's fix this. Next time, do it yourself. It's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry. Keep low and quiet. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Help me. Fully peace. Let's go. 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 Let's move. Help me. I don't want to die. 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 Here! Over here! Time to walk. Press the stance button to stand down. Don't get caught in those searchlights. Here they come, hurry. Don't get caught in those searchlights. Here they come, hurry. Move! 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 I can't see what's happening. What is that? What's happening out there? Does anybody know? I need to go! You hear them? You hear them coming? What? Move! 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 Get out! Please... Please. Vámonos! 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 Óh és lush! Óh! Óh! Óh, óh! Óh, óh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.